Fala comigo pessoal, beleza? Meu nome é Eduardo Custódio e hoje nós vamos falar de padrões harmônicos. Antes disso deixe seu like, dê um joinha, compartilha, se inscreve no canal. Vamos fazer esse canal crescer, valeu? Conteúdo é bom, fica aí. Você já ouviu falar em padrões harmônicos? Não? Então vou te falar, o que são padrões harmônicos? São figuras, você já ouviu falar em cabeça a ombro, cabeça a ombro, triângulo, essas coisas? Então, os padrões harmônicos, eles também são figuras, só que são figuras baseadas em expansão ou retrações de Fibonacci. Se você gosta de Fibonacci, beleza, você vai se amarrar, se você não gosta, você já vai ficar meio desconfiado. Quem descobriu, quem foi o primeiro cara que inventou o primeiro padrão harmônico, foi o Gartley. No caso, o famoso padrão Gartley já vem até com o nome do dono, porque o resto você pode ver, que é o padrão Bet, que é o mocego, o padrão caranguejo, borboleta e entre outros que vieram bem depois. Depois do Gartley, o próximo cara que continua estudando afinco os padrões harmônicos foram Leren Pesavento. Inclusive, ele tem um livro escrito em português, que você pode procurar, e esse livro é chamado de Trade What You See, negocie o que você vê. Depois de Leren Pesavento, tem um outro cara que já estuda também padrões harmônicos há muito tempo, que é o nosso amigo Scott Carney. Esse cara, ultimamente, ele é o cabeça dos padrões harmônicos. Ele lançou o indicador, não lançou nem lançou, ele já tem um indicador há muito tempo. Ele tem um livro com três volumes que falam a fundo sobre padrões harmônicos, sobre zona de potencial reversão, fala de onde você pode fazer o seu Profit, tudo isso baseado totalmente nos padrões harmônicos. Inclusive, ele que inventou o padrão Shark. Ok? Tá, até aí então, ah, eu já sabia disso. Pô, beleza, vamos dar continuidade então. O que eu quero que você entenda daqui? Aí você vai falar, pô, tá, eu já tentei estudar padrão harmônico ou não conhecia. Ah, outra coisa também, os padrões harmônicos, eles podem ser tanto para compra, tanto para venda. Eles podem indicar pontos de exaustão, pontos de continuação de tendência, isso é muito explicado nos livros, inclusive no livro do Lério Pesavento, que tem em português, que tem na web, se vocês procurarem, vocês vão achar e explica isso tudo muito bem. Beleza, só que aí eu comecei a tentar usar os padrões harmônicos. Para quê? Para me basear 100% neles? Não, para poder dar confluência às minhas operações. O que é confluência, Eduardo? Confluência é quando você, quanto mais coisa você junta num ponto, para você ter a indicação certa de que está certa a compra ou a venda, isso é confluência. Vamos falar disso em outro vídeo, que eu vou falar de outra pessoa que fala muito de confluência. Voltando ao assunto. Então, aí você, como a gente opera day trade, eu usava muito padrões harmônicos para day trade, só que aí você tem que, se você já estudou, você sabe que, como eu falei, é baseado em Fibonacci, aí você pega perna X e A, aí você tem que ter 60%, 50%, aí você vai fazer expansão, e isso, e aquilo, e tal, e pô, você não tem que confiar 100% no padrão harmônico. Ele pode acontecer. E baseado no price action, eu opero o price action, baseado no price action, quando ele faz a confluência junto com o padrão harmônico, pô, beleza. Aumenta mais ainda o meu poder de confiança, porque se você está comprando, está vendendo, você tem que acreditar naquilo. Meu poder de confiança na operação. É um Q a mais que eu uso. só que começou a ficar complicado para mim, ficar usando isso. Aí o que que eu fiz? Eu fui e tirei, tirei os padrões harmônicos, beleza. Só que procurando na internet, que eu sou chato com isso, eu já falei, eu fui e achei o indicador para metatrader, que ele faz essa função dos padrões harmônicos. Ele é totalmente automático, totalmente funcional, ele não repinta, ele já projeta, você pode escolher se ele projeta ou não o padrão harmônico, isso fica a seu critério. E agora vamos ver ele na prática aqui funcionando. Não na prática, porque hoje é domingo, o mercado está parado, mas depois eu faço um vídeo dele na prática. Isso aqui é como que ele está hoje. aqui pessoal, isso aqui é como vocês podem ver. Aqui está no tempo gráfico de 3 minutos, é o gráfico do mini índice. Aqui eu plotei, porque você que seleciona o que você quer plotar, eu plotei o ABC, o ABCD. Aí ele deu um ABCD aqui. Aqui são as projeções dos possíveis movimentos. Olha lá, Bersh, ideal 1.27, ABCD. Então ele vai parar aqui. Então até ali ele pode caminhar. Isso, lógico, no gráfico de 3 minutos. Se for em outro gráfico, você vai, você vai usar o tempo gráfico. Aí vai mudar tudo, né? Lógico. E como nos livros e no ensinamento dos estudiosos lá, você usa o RSI para confirmar se realmente é uma região de sobrevendida ou sobrecomprada. Aqui foi um ABCD também que você pode ver. Aí deu o D lá em cima, no outro dia o mercado abriu. Quem tinha alguma dúvida da venda, esse daqui já ajudou na venda. Aqui não tinha show, mas se alguém tinha alguma dúvida da venda, executou a venda, tava sobrecomprado, já tinha fechado um ABCD, fez um falso rompimento, abriu, caiu. Beleza. Aqui tá meio bagunçado, porque já aconteceu. Quando vai acontecer, quando vai acontecer, não fica meio bagunçado. Aí você traz pra trás. Vamos trazer pra trás. Aqui foi um ABCD também. Pum. Fez um ABCD. Aí você deu a compra. Por algum motivo aqui era um fundo. Vamos ver. Vamos ver como é que tava isso aqui. Ó. Região de fundo. Você, opa. Vou comprar. Fez um ABCD aqui, ó. Ideal. Bunch. Ideal. Deu compra. Então, pessoal, como eu tô falando, você não vai seguir. Aliás, nesse né, você não vai seguir. Você segue se você quiser. Mas isso aqui auxilia, né, suas operações, se você quiser. Se você não quiser, também não precisa usar. Isso daqui eu só tô passando um vídeo pra quem tem interesse em, ou tem estudado, ou procura mais material sobre esse tipo de conteúdo. Porque você ficar procurando o padrão, ou ficar desenhando o padrão, realmente é complicado. Primeiro, porque existem somente seis padrões para serem desenhados. Aqui, o que eu vou mostrar daqui a pouco dentro da ferramenta, ele te dá muitos padrões, vários padrões. A expansão dos próprios padrões. Vamos ver pra trás se tem alguma coisa legal. Aqui, ele vem e fala. É... Vamos lá. Bish Max Gartley. Gartley de venda. Beleza. Foi lá. Se você achou que tinha alguma coisa a ver, aí você pô... Pô, aqui é uma região de resistência. Aqui, ó. A região de resistência. Pô, e o Gartley parou bem aqui. Isso não quer dizer, pessoal, que aqui poderia tá formando outros. Cara, isso aqui é muito ruim, senhor. Que podia tá parando aqui, parando aqui, parando aqui, parando aqui, parando aqui. Só que, o seu ponto é esse. O seu ponto de price action é esse. Então, quando ele para aqui, ele te dá maior confiança. Mas nada impede que ele tivesse outros. Outras paradas anteriores. Como tá acontecendo aqui na frente. Porque na hora é assim, entendeu? É assim, é assim que vai indo. Ó, pode parar aqui, pode parar aqui. Tá, mas o mercado pode subir isso aqui e não voltar. Mas pode, tanto no price action, quanto no padrão harmônico, quanto em qualquer coisa que você opere. É como eu falei, isso aqui serve como confluência. Você poder olhar e identificar se, no momento da sua operação de price action, faz sentido o padrão harmônico. Então, é um Q a mais, como eu disse. E vem pra somar no seu operacional. Aqui, mesma coisa, uma compra. Porque ele tá parando bem em cima. E outra coisa também, se você prestar atenção, aqui em cima ele te dá, na hora que acontece o padrão, ele te mostra. Bet, é, bullish max bet. 10 de janeiro de 2019, 16, 24. Então, aconteceu o padrão. Mas se você vai comprar ou não, é com você. Agora, vamos mudar rapidinho, porque já tá em 10 minutos e eu quero correr. Vamos botar aqui, no 15 minutos. Como é que fica? Não, no 15 minutos já tá diferente. Aí, deu esse padrão aqui, ó. Pá, deu o padrão. Mesma coisa, ó. Tá chegando aqui, ó. Ele tá fazendo o ABCD que vai lá em cima. Ele vem aqui. E deu a venda aqui. 15 minutos. Tá entendendo, pessoal? Então, isso aqui é pra quê? Quem opera padrão harmônico e não tem, e não tem, é, opera num tempo, aliás, opera num tempo gráfico menor. Então, você usa esse tempo gráfico menor. Você tem um indicador automático que faz isso pra você. Eu acho que se isso não te prejudicar, não atrapalhar no seu operacional, não vejo problema nenhum você utilizar. Desde que, como eu tô falando, na hora não é tão bonito como tá aqui. Porque ele pode ter várias marcações. 100%, 127%, ele vem vindo. Quando ele para, vamos ver aqui, ó, a próxima parada dele. Ó, aqui no gráfico de uma hora só tem aqui. Aí, quando ele marca o ponto, ele te dá o ponto de stop. Só não te dá o ponto de saída, mas ele já te dá o ponto de stop. E isso é acionável no próprio indicador. Se você gostou, você deixa seu like. É, eu vou deixar aí embaixo o link pra fazer o download direto no MQL. Se você procurar, você vai achar lá. Mas eu vou deixar o link pra você fazer o download direto. Aí você faz o download direto aqui, ó. Não tem erro, é só copiar e escrever lá. Cadê? Cadê o nome da criança? Harmonic Power Finder V2. Pronto. Baixou, segue as instruções certinho. Se tiver alguma dúvida de como configurar, deixa nos comentários que eu vou auxiliar. Se tiver, aliás, como configurar não, como instalar. E se tiver dúvida de como configurar também, a gente faz um tutorialzinho aí, como configurar ele da melhor forma possível. E é isso aí, beleza pessoal? Isso daí, como eu disse, o foco é pra esse action, o indicador padrão harmônico serve pra quê? Dá um plus no seu operacional. Se você colocar, achar que não vale de nada, você tira fora. Resumindo, essa plataforma que eu mostrei, não sei se apareceu, mas é MetaTrader Nacional. Não precisa usar a plataforma de fora, porque ele perfeitamente atende a nossa plataforma aqui. Estou usando o MetaTrader nosso. Então, é isso aí, galera. Espero que tenha gostado. Deixe seu like, se inscreve no canal. Então, vamos daqui rapidinho, vamos pro dólar pra ver qual é. É, no dólar. Serve em tudo, cara. No dólar, você muda o tempo gráfico. Ó, 5 minutos. 30 minutos. Ó. Viu, rapidinho ali, ó. Faz a contabilidade, se não bateu em nada, ele não mostra nada. Quando bate, ele mostra. Dê, pum, o cara deu a compra. Ah, tá, mas... Aí, depois, gerenciamento de risco e outras questões, falaremos mais à frente. Valeu, um abraço, até mais. Meu nome é JÁ. Fui. Tchau. 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 Obrigado.